Eu tentei Te dizer tantas coisas De tudo eu fiz pra te mostrar quem eu sou Fique te esperando, não sei não Acho que o tempo passou de vez Você tenta e não sustenta o seu sonho Acho que o tempo passou de vez Pra nós Me diz Quanto tempo falta pra eu te encontrar Quanto tempo falta pra eu ser feliz A resposta no sorriso é o que me diz A resposta no sorriso é o que me diz A resposta no sorriso é o que me diz